Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pró Marcela e na videoaula de hoje, de Ciências Humanas, a gente vai aprender um assunto muito legal. Antes de começar a nossa aula, eu vou pedir para você já separar o seu material e organizar na mesa. Tudo o que a gente vai precisar hoje, tá bom? Então, já deixa aí o seu caderno, lápis, uma garrafinha com água ou um copo com água, para você não ficar com sede, e a sua atividade de Ciências Humanas, aquela atividade sobre a formação do povo brasileiro, tá bom? Então, vamos começar? Eu vou mostrar agora a apresentação para vocês. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre a formação do povo brasileiro. Com essa aula, eu espero que vocês aprendam a conhecer a história da formação do nosso povo, do nosso povo brasileiro, conhecer as influências dos outros povos sobre a nossa cultura. E a gente vai começar. Crianças, o nosso país, o Brasil, é um país muito grande, né? Olha aqui a imagem que a gente traz na apresentação. Uma imagem grande, com vários rostos. Isso representa o nosso país, que é o quinto maior país do mundo. Isso aí, um país tão grande, é rico em diversidade, em diversidade de cultura. Justamente porque tem influência de vários povos. Por ser um país tão grande, tem diversidade de costumes, de religiões, de culinária. Vamos descobrir como é que foi formado tudo isso? Os primeiros povos que chegaram no Brasil foram os indígenas. Eles chegaram, eles já estavam aqui quando outros povos vieram para o Brasil. Os indígenas influenciaram tanto a nossa cultura, que hoje a gente tem várias palavras, objetos, costumes que são dos povos indígenas. Por exemplo, a peteca, aquele brinquedo divertido que a gente joga para cima. Vocês sabiam que é de origem indígena? Também tem vários nomes que a gente geralmente fala no dia a dia, que são de origem indígena. Como pipoca, tucano. Depois, chegaram aqui no Brasil os europeus e os negros, os negros africanos. Eles também exerceram grande influência sobre a formação do povo brasileiro. Os portugueses, os europeus, os portugueses e outros europeus de outros países, trouxeram para o país vários costumes, suas religiões. Dos portugueses, por exemplo, nós herdamos a maneira de falar a nossa língua. Que é a língua portuguesa, o português brasileiro. A língua portuguesa, né, do português brasileiro, veio do povo português, os europeus portugueses, que vieram para o Brasil. Já os negros africanos, que foram trazidos pelos portugueses, por outros europeus, para o Brasil, e aqui foram escravizados, também deixaram suas marcas na nossa cultura. Por exemplo, a capoeira. Aquele jogo bem divertido. Ele é de origem africana. Sabe aquela comida gostosa, feijoada? Também é de origem africana. Vocês já perceberam que essa mistura de índios, europeus e africanos, contribuíram para formar as pessoas que nós temos aqui hoje, conhecemos como brasileiros. Isso influenciou na nossa formação corporal, nos elementos do nosso corpo. No cabelo, na cor da pele, na cor dos olhos. Por exemplo, os portugueses, né, a mistura dos portugueses com outros povos, como africanos, como os índios, formaram outras e outras etnias. Destaca-se as características físicas que foram herdadas dos europeus, a pele branca, os olhos claros, olhos azuis, verdes, traços finos, como lábios finos, nariz finos, cabelos loiros, com cores mais claras e cabelos lisos, compridos. Dos indígenas, por exemplo, tem as características físicas da pele mais avermelhada, dos olhos, dos olhos escuros e dos cabelos, dos cabelos mais lisos e escuros. Dos africanos, as características físicas que herdamos foram a pele negra, os cabelos crespos, os traços mais grossos, os lábios com traços grossos, nariz mais arredondado. Eu, por exemplo, a Marcela e as pessoas da minha família herdamos características do povo africano, dos negros africanos. Observem que a minha pele é mais escura, sou negra, os meus lábios são grossos e o meu nariz é mais arredondado. Vou pedir para você perguntar aí para a sua família qual a característica desses povos que estão mais presentes na família de vocês. Vocês podem olhar o álbum dos fotos da família e identificar como eram os avós de vocês, os bisavós, as pessoas que vieram antes, os antepassados. Quais as características deles? Se observe, observe seus familiares e vocês vão descobrir quais as características que mais predominam na família de vocês. Agora a gente vai conhecer algumas palavras, alguns nomes de pessoas de origem indígena. Vocês sabiam que Jaciara é um nome de origem indígena? Pois é. E Ara também. Kaique e Cauê. Vamos ver como é que a gente escreve? Ó. Iara. Ó. Ka-I-qui. Já-ci-ara. Cauê. Todos esses nomes são de origem indígena. Vamos ver agora outros nomes de origem europeia. Ó. Maria. É um nome de origem europeia. Inclusive, o nome da minha mãe é Maria. Já descobri qual é a origem do nome dela. Rodrigo também. Madalena. E Ana. Todos esses nomes são de origem europeia. Ó. Vamos ver como é que escreve? Rodrigo. Madalena. Maria. Ana. E vamos ver agora nomes de origem africana. Ó. Bomani. Jamila. Akin. E Jana. Vamos ver a escrita? Jamila. A-kin. Bomani. Jana. Agora, crianças, vamos praticar. Vamos responder a atividade sobre formação do povo brasileiro. Aquela atividade impressa que você já está com ela aí separada na sua mão. Vou ler para vocês esse textinho que tem aí na atividade. Preste atenção. Os primeiros povos a habitar as terras do Brasil foram os indígenas. Com a chegada dos europeus e dos negros africanos. Nessas terras, o povo brasileiro foi formado. Em algumas famílias, há mais características de um ou mais desses povos. Na sua família, que povos as características predominam mais? Pense sobre as características que a gente já enumerou aqui. Converse com seus familiares e veja. Tente descobrir qual a influência de que povo. Qual foi a influência na família de vocês. Se foi do povo africano, se foi do povo europeu ou do povo indígena. Observe as características físicas e responde aqui. O nome desse povo, tá bom? Agora a segunda. Leia os nomes de pessoas e as origens de cada um. Indígena. Yara. Kaique. Cauê. Jaciara. Janaína. Tauane. Vamos ver o nome de origem europeia. Maria. Ana. Madalena. João. Rodrigo. E agora os nomes de origem africana. Jamila. Jana. Amir. Akin. Bomani. Agora responda. Há alguns desses nomes em sua família? Desses nomes que a gente fez a leitura, que estão aí na tarefa de vocês. Tem algum desses nomes que estão na família de vocês? Se sim, qual deles? Você vai circular e vai escrever o nome aí embaixo. Por exemplo, na minha família, eu já identifiquei aqui. Tem Maria. Tem João. Na família de vocês, qual desses nomes tem? Pronto. Conseguiu responder direitinho? Parabéns. Agora, crianças, eu tenho uma sugestão para vocês. Para vocês conhecerem mais sobre a origem dos nomes do povo brasileiro, vocês podem ouvir com seus familiares o podcast sobre a origem do nome do povo brasileiro. Esse podcast está no Nexus Jornal. É um podcast muito interessante. Vou deixar o link aqui para vocês copiarem e acessarem para se ouvir depois. Esse link também está aí nas orientações do percurso pedagógico dessa semana. Tá certo? Agora, eu vou retirar a apresentação para a gente relembrar tudo o que a gente aprendeu hoje. Hoje, a gente aprendeu que a formação do povo brasileiro é diversa. Tem influências do povo indígena, do povo africano e do povo europeu. A gente também viu como essas influências, como a presença desses povos no Brasil influenciou na nossa formação corporal, na nossa miscigenação, nas características físicas de nossos familiares. Vimos quais são as características físicas presentes nos descendentes de africanos, dos europeus e dos indígenas. Também aprendemos nomes de pessoas que são originadas tanto do povo europeu, quanto do povo indígena, quanto do povo africano. E espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula. Vocês podem assistir novamente se quiserem. Lembre-se que essas aulas ficam gravadas aqui no canal. Beijo grande! Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!